Esse é o Burj Al Arabi, o único hotel sete estrelas do planeta. Ele também é um dos quatro hotéis mais altos do mundo, tendo 321 metros de altura. Isso tudo com a decoração extremamente luxuosa, sendo completamente banhado a ouro, desde o elevador até o suporte do papel higiênico. Passei a noite no único hotel sete estrelas do mundo. Mano, sete estrelas é muita coisa. É muita coisa. Isso aqui não pode ser verdade. Vamos ver. Além disso, cada estrela representa um nível crescente de luxo e serviço. Com serviços personalizados 24 horas, materiais raros na decoração, tecnologia de ponta, experiências exclusivas e localização privilegiada. Por ser um dos maiores hotéis do mundo, já de longe eu conseguia ver o prédio. E de perto ficou clara a sua grandiosidade. Já de cara, vi diversos carros de luxo estacionados, desde Mercedes até Rolls Royce, Range Rover e todos com placa de número 90. Se você não sabe, em Dubai, quanto menor for o número da sua placa, mais exclusiva e mais cara ela é de conseguir, às vezes sendo a placa mais cara que o próprio carro. A recepção do hotel parece mais um palácio. Com detalhes em ouro no teto, pilares gigantes banhados a ouro e olhando um pouco mais pra cima, vemos todos os andares sendo os primeiros dos quartos mais baratos. E quanto mais você sobe, mais... 7.530 mil à noite? Os carros ficam os quartos. Subindo pela escada rolante, a gente já vê diversas lojas de luxo no hall do hotel. Esse aqui é o prédio, que é o Pujararabi. E a gente tem toda a extensão do hotel pra aqueles outros prédios ali. Pra chegar lá, a gente usa esse pequeno carro que a gente compra aqui. É extremamente grande, cara. Olha o tamanho de todos os prédios. O hotel fica localizado numa espécie de condomínio de hotéis. Com praias particulares e diversos outros hotéis mais baratos. E a gente consegue conhecer toda a extensão desse condomínio usando um barquinho. Tem aqui esses pequenos piers. E tem esse... Só fazendo aqui que a gente aguarda o nosso barco. Depois de alguns minutos, o nosso barco chegou. E o árabe que estava comandando o barco foi me mostrando todos os pontos interessantes que tem em torno do hotel. Aqui é um mercado gigante, onde você tem acesso a vários restaurantes e várias lojas. Então é basicamente como se fosse um shopping gigante dentro do hotel. E você só acessa com o barquinho. Olha o outro vindo ali, ó. Ei! Acho que eu fiz uma amizade árabe. Aqui nessa área do hotel é uma praia privada, né? Obviamente muito luxo. A gente estava falando de Dubai, né? Dinheiro do petróleo. Aqui a gente tem uma área de esportes aquáticos. Que é essa cabana. Tem algumas coisas muito legais aqui. Como, por exemplo, o jet car. Que é literalmente um jet ski, né? Em forma de carro. A gente tem aqui uma prancha voadora. E tem os jet pack, aqueles negócios do Homem de Ferro de sair voando na água. Caralho! Eu, particularmente, sempre quis na minha vida fazer esse flyboard aqui. Então, já que a gente está em Dubai, vamos fazer. Como em Dubai o calor é extremo. E estava batendo literalmente 45 graus. Eu resolvi usar o flyboard para me refrescar. E paguei 600 de rãs. Que dá mais ou menos 920 reais por 30 minutos. Só que eu acho que foi um muito mau gasto. Porque eu mal consegui ficar em pé no negócio. E quando eu finalmente consegui ficar em pé. Não demorou muito para eu cair de novo. E o tempo já tinha acabado. Depois de jogar mil reais no lixo. Ou melhor, na água. Eu resolvi voltar para o hotel. Para usar as piscinas. E conseguir me refrescar um pouco desse calor infernal de Dubai. Nossa, que alívio. 45 graus. Era disso que vai precisar. Óbvio, né? Como a gente está aqui. Um hotel super chique. Piscina de bola infinita. Aportado para... Não sei exatamente. Que lado do mundo é aquilo ali. Mas vai aparecer aí no mapa para você. Tem uma luz de papai ali. Portão ali carregando as bolsas na ponte. Está vendo? Esses caras aí. Eu tenho certeza absoluta. Eles vieram fazer algum negócio. Um clandestino aqui. Está saindo por milhões de dólares dentro daquela bolsa. Absoluto assim. Depois que o sol já estava se pondo e o calor dando a trégua. Eu resolvi dar uma volta pelo prédio para ver de fato o que tem dentro desse hotel. Eu descobri inclusive que eles te dão um mapa para você ver todas as coisas que tem disponível para você fazer. Já de cara, eu vi os elevadores que pareciam mais portais do Nether. Com centenas de botões, todos com detalhes dourados. Depois de me perder pelo hotel, que parece mais um labirinto de tanta coisa que tem dentro. Eu consegui entender por que eles te dão um mapa. Eu encontrei uma porta que me levava para a academia do hotel. Com diversos aparelhos esquisitos. Tipo esse crossover aqui completamente estranho. Mas provavelmente muito moderno. O próprio relógio da academia é um Rolex. E aparentemente... Banhado é ouro. Bom, depois de conhecer a academia. Vamos ver que coisa legal mais tem nesse hotel. E depois de me perder um pouco mais. Eu achei uma porta misteriosa que escondia uma sala de jogos em uma biblioteca. Cara, o bom é que o pessoal de Dubai está tão preocupado em ficar andando de Lamborghini e de helicóptero. Que essas áreas comuns do hotel ficam só para ir. Olha o tamanho dessa mesa de sinuco, velho. Isso aqui é do novo. Essa mesa desse tamanho. Eu nunca vi lá no bar do seu Zé. Lá no Bahia Nil, não é desse tamanho não. Esse aqui é o taco, velho. Parece até um presente da China. Todo ornamentado com um dragão chinês aqui. Parece um... Uma espada samurai, uma katana, o taco, velho. Olha atenção os detalhes. Olha o ornamento da parte. A placa de não fome é dourada. Mas não é ouro, não. Será que tudo é ouro? Esses livros, todos em árabe. Tudo é ouro de rolé? Olha que da hora, né? Os caráteres são legais, cara. Mas eu tenho a impressão de que se você errar, assim, meio milímetro escrevendo, você fala com outra palavra completamente diferente, que é tudo umas linhazinhas com os pontos. Tudo ouro. Cada andar desse hotel tem um próprio secretário responsável pelo... Deve ser banhadinho, né? Em cada andar tem uma mesinha e tem alguém ali trabalhando. Tem um cara de terra andando ali, alguém mais embaixo tem mais gente. Então, eventualmente, se você precisar de alguma coisa, você tem que falar com o cara responsável pelo seu andar. E eu finalmente resolvi pro meu quarto de hotel, que me custou mais ou menos 7.500 reais. E esse valor, meus amigos, é pelo quarto mais barato do hotel. Eu não consegui alugar o mais caro, porque senão o canal ia falir. Atrás dessa porta aqui, está um dos quartos do único hotel sete estrelas do mundo. A gente está no quarto 408. Só colocar o cartãozinho aqui e abrir. Pra deixar a experiência ainda melhor, eu resolvi chamar o meu amigo João Curri, um criador de conteúdo que viralizou fazendo vídeos entrevistando pessoas ricas e bem-sucedidas. Ele, inclusive, já participou de um outro vídeo meu nos Estados Unidos. E como ele estava em Dubai, eu chamei ele pra conhecer o quarto de hotel junto comigo. O problema é que tem uma regra. Você não pode trazer ninguém convidado sem que ela tenha pago a diária. Então, se os árabes pegam o João aqui, eu não sei o que pode acontecer. Seja bem-vindo ao luxo, meu amigo. A primeira vista do hotel é incrível, diferente de alguns quartos de hotel que tem no Brasil. Esse parece mais uma mansão com dois banheiros extremamente luxuosos, sala de estar, mesa de jantar e escritório com as mobílias quase todas banhadas a ouro. Olha, olha quantos detalhes tem. O banheiro mais simples já me mostrava que eu estava em um lugar extremamente luxuoso, sendo completamente espaçoso e com todos os detalhes em dourado. Olha isso aqui, velho. O que é isso? Nossa, a menor ideia. Aqui não é pra cigarro, né? Caralho, quebrou. Acabou o vídeo, pessoal. Você que pague. Papel higiênico vem com um protetor, cara. Parece aquele negócio que coloca um botijão, sabe? Você toma um papel higiênico. E bordado com fio de ouro. Cara, o negócio do papel higiênico e de ouro. Sabe o que é isso aqui? Torneira de safira. Eu ia falar safira. É safira? Cara, e esse aqui nem é o melhor banheiro. É só tipo o banheirinho que tem no quarto. Não é possível. Porque tem o banheiro da Sint Master lá em cima. Esse chão aqui é animal. Eu não sei do que é feito isso aqui. Mas eu tenho certeza que é muito caro, velho. E é bem lustrado, né? É luxo, meu irmão. Quer dizer, quem que tem pilastras gregas dentro do seu quarto? Isso é luxo, meu irmão. Essa coisa de Better Call Saul. Chegando aqui na sala, primeiro... E aí, Digo? Como é que tá? Boa tarde, mano. Aqui a gente tem um bar. A rapaz anda se acostumando aí. Tá tendo live todo dia, mano. Vocês ainda ficam surpresos? É a Safi, porra. A Safi trabalha. Era a mesma água que tinha no vídeo que eu fiz do hotel mais caro do Brasil. Que foi R$44 mil a diária. E tava custando a garrafa de R$70. Uma das mais caras que tem essa tequila aqui. R$44 mil? R$1200 dirham. Barra de chocolate. R$50 dirham. R$70. R$70? A Coca-Cola tá R$40? De que isso, velho? Que absurdo. R$60 a Coca-Cola. Um cartãozinho de boas-vindas. Olha. Qual é essa? Dear Mr. Ballian. Dá uma resumida rápida aí no inglês. Seja bem-vindo. Aproveite muito. Esse é o Hotel Sete Estrela. E hoje estamos muito animados em receber vocês. Não traga visitantes. Nossa, eu pensei muito que eu esqueci. Aqui tem uma almofada. Aqui tem uma almofada. Dá uma canelada aqui. Assim. Vamos ao lutador de Muay Thai. Nossa, mas aí eu vou quebrar um negócio. Abriu. Caraca. Que isso? Descobri o negócio. Tá, aqui é o porta-copes que você abre no chute. Temos aqui um sofá de seis lugares. E temos mais duas poltronas ali. E um sofá ali. Esse aqui não é bem um sofá, mas é um... É um sofá árabe. Inclusive, todo ornamentado aqui. Hein? Não vou falar o metal precioso, mas vocês já sabem. Bronze. Não sei explicar o porquê, mas aparentemente tem estofado na parede. É literalmente um sofá. Inclusive, esses canais aí de que vai em hotéis, viagens... O canal desse mano aí que pergunta o valor das paradas de trabalho e tal. Seria interessante a gente começar a ver, né? Eu acho que assim... Eu até estava conversando com o Radical, mano. Faltam três coisas essenciais pra gente ver. Um bom canal de comida. Que a gente não acompanha um bom canal de comida ainda. Um bom canal de viagem. Tipo, esse que está mostrando as paradas de viagem e tal. E outros. E... Programas de relacionamento. A gente não voltou a ver, né? Tipo, um amor fora das grades. Um 90 dias pra casar, né? Aí a gente vai fechar o nosso conteúdo. Um de viagem a gente precisa muito, né? Um de viagem. Vocês têm alguma indicação? A gente precisa muito de um canal de comida e um canal de viagem, mano. Tá ligado? É isso que está faltando. Cara, olha isso aqui. Acho que essa coxina fecha. Não é tão legal, sabe? Isso aqui é um ketchup. Que vem lacrado. Lacrado. Só pra você. Que isso, que barulho gostoso, né? Peraí, eu quero abrir um também. Que isso. Vou abrir a maionese. Não foi tão bom. É, eu sei que foi mais legal. Tá gostoso? Isso aqui tá muito bom. Eu não sei se eu pagaria 2 reais, mas isso aqui tá muito bom. Minha vez, então. Pô, não. Peraí, peraí. Tu paga 7 mil na diária do hotel e não é um all inclusive? Não é? O quê? O quê? Meu, olha o que tu fez. Caiu tudo. Acho que vai ser a primeira vez que eu falo isso nesse canal. Mas eu acho que realmente valeu. Os 200 reais, velho. Eu acho que foi uma das coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida. E se você usar o meu código que tá aparecendo aí na sua tela, você vai ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis pra você poder começar. O pão de Alarabe. Com tinta de ouro, ó. Ó, ó. Até a tinta de ouro. Pega um bombonzinho aí. Nossa. Parando. Muito bom. É cremoso, tem gosto de riqueza. Como o luxo é o nome desse hotel, a gente tem aqui comodidade, né? Esse botãozinho aqui, ó, que eu vou apertar agora, vai chamar o pessoal pra eles limparem toda a mesa ali. Não precisa ligar, não precisa só apertar o botãozinho. Inclusive, você não deveria estar aqui. Então, quando o cara chegar, você se esconde em algum lugar. Tá bom. Depois de alguns minutos, o cara chegou pra limpar a mesa e eu estava tentando agir o mais normal possível pra que ele não descobrisse onde o João estava escondido. O cara, eu tô cheio. Também. Eu não comi quase nada, mas eu não quero pedir. O cara estava escondido. O cara... O cara, eu tô cheio. Também. Eu não comi quase nada, mas eu não quero pedir. Outra coisa que vai custar 300 reais um negocinho desse tamanho. Tu quer economizar no Hotel Sete Estrelas? Ah, eu queria, né? Tá liso. A duro dorme, pai. Cara, eu tô achando a decoração meio merda. Eu tô errado? Pô, um hotel... Sei lá, os ricos gostam desse pique, né? Muito brega, né, mano? Tá bonito? Tá achando, mano? É melhor eu não encostar neles. Vamos deixar eles aqui, bonitinho. E tem, inclusive, Havaianas, meus amigos. Nunca vi em nenhum lugar. Os caras ganharam o meu respeito. Esse aqui é a área de descanso antes de entrar no quarto. Live cedinha? Seja bem-vindo ao quarto Sete Estrelas. O quarto dispensa apresentações. É que os ricos gostam desse pique, né? Como é que o youtuber trabalha? Aí, errou. O youtuber não trabalha? Temos aqui a famosa cama. Caralho, meu irmão. Cara, parece que eu tô deitado nas nuvens. Tenta aí. Deixa eu ver. Caralho, cara. Caralho, a cama é muito boa. Cara, eu acho que é a melhor cama que eu já deitei na minha vida. E esse espelho aqui, Baleão? Então, esse espelho aí, eu prefiro não comentar sobre ele. A gente tem os tamanhos de cama. Ué! Cara, se você não saiba, tem cama viúva, tem cama de solteiro, cama de casado. Aí, acima do casado, tem a queen size. Aí, tem a king size. E tem essa aqui. Eu tenho a queen. Eu tenho a queen. Minha cama é a queen. Ou seja, é maior do que a king size. Só que eu vou chamar de shake size. Porque isso aqui... É uma cama digna de um shake size. Cara, pior que não parece grande essa cama, mano. Essa cama desse tamanho, eu só vi aqui em Dubai, na Arábia. Não sei se tem relação, mas aqui em Dubai, na Arábia, você pode ter até quatro esposas. Então, fica aí a imaginação. Com a mesa de cabeceira, né? Pra você guardar aqui joias. Se você abrir aqui, tem... É só de largura? Eu tô ligado que é só de largura. Eu ia falar que é de graça. Mas não é assim, não parece tão grande. Sabe quanto é que custa isso aqui, né? Quanto? Se eu apertar aqui o power, olha o que acontece. Nada. Caraca. Nada! Você tá no Burj Al Arabi, o único hotel sete cenas do mundo em Dubai, o lugar mais luxo do planeta, você fala que não acontece nada? Agora tá na hora do banheiro... Essa TVzinha aí, não dá pra eu jogar meu cólera de futebol. Vem cá. Tem um banco? Como o quarto, o banheiro também é imenso e bem luxo. Nossa, eu sou muito a favor da hidro, cara. Eu vou ter que, de alguma forma, convencer a Gabriela que a gente vai ter que ter uma hidromassagem. Nossa, eu sou muito a favor, é bom pra caralho. Puta que pariu. ...com uma banheira, um box gigante que cabe mais cinco pessoas, duas pias, sendo uma para o homem e outra para uma mulher, e até uma balança de ouro. Esse box por si só é uma obra de arte, mano. Eu tô curioso pra saber o que é isso aqui. Puxa com mais força, porra. Quem sabe agora você não arranca ele da parede. Abre aí, cara. Mostra como é. Que bagulho que tá indo ali, velho? Que bagulho forte, mano. Poxa, a parede aí é vagabunda. Pô, esses jatinhos na parede devem ser mal... O quê? O quê? O quê que é shower cap? É touca de cabelo, certo? Shower cap, é. Shaving kit é pra barbear. Ó, gilete. Nossa, olha que chique, mano. Dá pra levar embora isso aí, né? Eu acho que eu vou levar, velho. Cara, que legal, olha só. E é o mesmo do gilete espalhado. Não, é essa, você só troca a cabeça do negócio. Tem aqui o creme de barbear. Dá uma. Tá valendo, né? Por sete mil. Dental kit, vamos ver. Olha só, isso aqui é loucura, ó. Tem uma pasta de dente, tem uma escova de dente e a escova já tem um raspador de língua. Eu imagino que seja, né? Eu acho que é. Faz sentido, né? E você literalmente pode ligar pra pedir que um funcionário suba ao seu quarto só para preparar o banho pra você. O cara simplesmente apareceu lá de terno e com um relógio que deve custar no mínimo uns 10 mil reais. Tem que levar. O cara acabou vendo o João e o João foi expulso do hotel. E a gente tomou um esporro e eu não pude filmar, obviamente, né? Infelizmente pro João ele não vai dormir na cama do... Caralho, não é possível, cara. Tem que ser bait isso. Até amanhã. No dia seguinte eu acordei com uma das melhores vistas de Dubai. E eu desci logo pra poder tomar o meu café da manhã, que vem incluso na diária de 7.500 reais. Agora veremos. Eu encontrei tantos tipos de pão que eu nem sabia que existia. Pão, doce, croissant, uma centena de outras opções de suco que o chefe preparava ali pra você. Eu montei o meu café com alguns pães, um cafezinho. Só que enquanto o câmera tava ali pegando um take, chegou um intruso pra tentar roubar o meu café da manhã. Um funcionário do hotel ouviu isso e logo se ofereceu pra trocar tudo que eu tinha pago, completamente preocupado que eu não ia ter uma boa experiência. O que eu tinha pago? Apesar não é incluso? Provavelmente essa foi uma das noites mais bem dormidas da minha vida. A câmera confortável, ar-condicionado, clima, tudo. Agora eu vou tomar um café da manhãzinho, olhando pro Mar das Arábias. Não tem ninguém aqui, então a gente ficou com um café da manhã basicamente todo pra gente, porque a gente acordou cedo. Eu não posso reclamar, né? Principalmente comendo uma aparentemente pancaquinha russa. Ah, esperava mais. E aí Tchau.